Seguindo o título de inédito pra vocês, vocês merecem. Vamos, Amazonas! Pô, sensacional, cara. Não tem palavras pra escrever. É mais um título inédito pro estado. E, pô, quero dedicar aí principalmente pro povo aí. Tá, Amazonas. Se Deus quiser, vamos agora descansar e comemorar bastante, né? Cara, acho que representa muito pra gente, né? Sobretudo pro povo Amazonas. Como falei recém, a gente no quadrangular perdeu os primeiros dois jogos. Ninguém acreditava, só que a gente mesmo acreditou e nada. Deus nos abençoou. E colocamos na sereia do bolo agora, esse título. Que nada, parabéns a todos e nada, glória a Deus, né?